Estava prevista para hoje a solenidade em conjunta do 3º BPM e 6º CPM nas dependências do 6º Colégio da Polícia Militar de Pato Branco. Alunos acompanhados dos pais foram até o colégio nesta manhã, mas a chuva acabou impedindo a realização do evento. Temos hoje o dia de comemoração, dia 21 de abril, dia do Tiradentes, onde nós, junto com o capitão Ferreira, comandante do Colégio da Polícia Militar de Pato Branco, a solenidade aqui também, não só alusiva à data, mas também de entrega de boinas aos alunos jovens aqui do Colégio da Polícia. Em solenidades normais, se fosse em quartel, normalmente nós já teríamos dado início à solenidade, estaríamos no meio dela, mas aqui no colégio nós lidamos com crianças, adolescentes, familiares, e tudo isso nós temos que resguardar. Resguardar no sentido também de que podemos fazer em outra data, mais oportuna, que com o tempo seja melhor e contribuindo com todos nós. Comandante do 6º Colégio da Polícia Militar de Pato Branco, o capitão Ferreira lamenta não poder realizar a solenidade hoje, mas adianta que já se organiza para uma nova data. Bom, nós ficamos muito tristes, nós, os alunos, estão tristes, os pais estão tristes. Seria uma solenidade diferente da que nós já fizemos no colégio, porque hoje seria uma solenidade em conjunto com o 3º Batalhão. Os policiais militares do 3º Batalhão fariam toda a parte de solenidade militar, comando de tropa, então é uma oportunidade ímpar para os nossos alunos. Agora nós vamos reagendar isso aí, a próxima solenidade provavelmente ficará a cargo dos próprios alunos, eles vão fazer o comando. Acreditamos que em duas semanas, para que os pais possam se organizar, questão temporal, ajustes em casa, então vamos verificar ainda uma data para refazer a solenidade de entrega da boina deles. O que é isso? O que é isso?